Vamos seguindo com o nosso programa e olha, após denúncia o homem foi flagrado com fios de cobre e não é de hoje que nós estamos falando aqui no Pulseira sobre o aumento de casos de furto de fio de cobre não só em Três Dagoas, mas em toda a nossa região. Inclusive nós trouxemos a informação algumas semanas atrás de que a polícia realizou uma mega operação a segunda edição dessa mega operação que aconteceu aqui em Três Dagoas para prevenir esse tipo de furto e para punir aquelas pessoas que vendem e as pessoas também que compram esses fios de cobre furtados. Isso aconteceu lá em Paranaíba. O Jean Matins tem todos os detalhes, põe na tela do Pulseira. Olha Rodrigo, aqui em Paranaíba tem acontecido com a frequência furtos em construções de fios de cobre e na data de ontem a polícia flagrou aí após denúncia o homem arrastando fios pela rua. O suspeito, um homem de 35 anos, arrastava os fios pela rua e durante a abordagem policial não conseguiu provar a origem dos fios. Consta na ocorrência que a polícia militar foi acionada por volta das 20 horas e 50 minutos de ontem pelo comunicante, um homem de 52 anos, a comparecer à Avenida Major Francisco Faustino Dias onde de acordo com o comunicante, um indivíduo estaria arrastando pelas ruas vários metros de cabos de energia acrescentando que ouviu um barulho em um terreno baldio localizado na referida Avenida ao lado do Poço de Saúde e de onde o suspeito saiu sentido ali ao bairro Jardim América. Rapidamente os policiais efetuaram patrulhamento pela região e tiveram sucesso aí em localizar o autor de posse dos cabos de energia. Perguntado sobre a procedência dos fios, o mesmo disse que tinha comprado porém não tinha como comprovar a compra. Diante dos fatos, o autor de 35 anos foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência sendo que o suspeito apresentava bastante agressivo e alterado. Agora vai ter que, de uma forma, ou provar a origem ou responder pelo crime de furto.